No banco de cidades de hoje, risco à saúde. Operação Língua Negra detectou que esgoto clandestino está sendo despejado na praia de Bombinhas, no litoral norte. E ainda a criminalidade e aumento de assaltos no bairro Cobra Sol, em São José, preocupa a polícia, nem as câmeras de monitoramento intimidam os bandidos. E já está preso no batalhão da Polícia Militar em Lages, o policial acusado de abusar sexualmente de uma menor, às 10h para 7h da noite. Eu espero você!